Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que já está disponível na página da Receita Federal na internet o programa da declaração do Imposto de Renda 2014 para os contribuintes. Equipes vão fazer plantão especial na Operação Carnaval do Disque 100 pelo fim do abuso e violência sexual contra crianças e adolescentes. E ainda, prefeitos de Minas Gerais recebem máquinas e veículos do PAC-2. Estas e outras notícias daqui a pouco às 7 da noite na Voz do Brasil em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!